Coimbra É o clube do meu coração Pelos campos do estado de Minas Gerais O Coimbra é o grande campeão Águia de galas afiadas Pela força, pela raça e união Aquela que voa mais alto Dona dos céus e do meu coração Coimbra, Coimbra, Coimbra É o clube do meu coração Pelos campos do estado de Minas Gerais O Coimbra é o grande campeão Coimbra é amor à camisa É emoção na ponta da chuteira Coimbra é a paixão Incondicional pelo laranja da nossa bandeira Coimbra, Coimbra, Coimbra É o clube do meu coração Pelos campos do estado de Minas Gerais O Coimbra é o grande campeão Caramba é o grande campeão Coimbra é o grande campeão Amém.